Papai, eu vou pular! Desce já daí, bebê aranha! Papai, se eu descer, eu vou cair! Eu vou pular daqui, cara! Não, desce daí antes que você se machuque! Eu avisei pra você, seu pirraio! Não era pra você ter pulado lá de cima! Papai, eu machuquei minha tíbia! Papai, minha tíbia tá toda machucada! Filho, olha só! Você tem que tomar mais cuidados ao saltar de lugares muito altos! Porque hoje nós estamos de férias na praia! Moço! Meu papai não cuida direito de mim! E eu tô mancando, moço! Por favor, acaba com ele, moço! Eu não vou acabar com uma aranha! Ele é incrível! Meu pai é incrível! Que isso, cara! Muito obrigado por ser meu fã! Mas, filho, você tem que parar de ser esse vacilão! E agora a gente vai apostar uma corrida de quadriciclos! Olha que incrível! Toma! Olha só, gente! Aqui nós temos dois quadriciclos! Um laranja e um cinza! Qual você prefere? Eu quero o branco! Legal! E eu vou querer o laranja! E a gente vai apostar uma corrida até o fim da praia! E quem vencer ganha um hambúrguer! Três, dois, dois, um... Vai! Molina! Uhul! Você não me alcança, seu velho sentido! Nossa, eu molhei meu quadriciclo todo! O meu tá cheio de areia! Volta aqui, bebê-aranha! Sai da frente! Que leve engente, pessoal! Nossa, o bebê-aranha é muito veloz! Ele tá quebrando as barracas! Toma! Nossa, você bateu! Tchau! Volta aqui! Eu quero o meu bug! Nossa, eu quebrei a barraca da galera! Sai daí, meu moço! Arrastão! Arrastão! Desculpa! Arrastão! Yes! Papai! Não! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Eu venci a corrida do arrastão aqui na praia de Copacabana RJ, filho! Sério? Nossa, passa a câmera! Tô brincando, pessoal! Nós, a família Aranha, somos muito bondó... Olha o cara vindo falar com você! E aí, cara? A gente só tava... Vai me bater? Então vem pra dentro, vilão! Toma aqui, seu metido da portão! Briga, briga, briga! Metido da portão! Você se acha do... Ô baludão! Ô baludão! Vem! Vem pra dentro! Cai dentro! Vem! Toma! Ai! Ninguém faz isso com o meu papai! Toma, baludo! Vem pra dentro! Ajuda, filho! Toma aqui! Bandido! Toma! Yes! Yes! Uhul! Pessoal, o Homem-Aranha sempre evita brigar quando necessário! Mas, às vezes, a gente tem que se defender, né, filho? Sim, papai! Defesa não é horrível, ok? Agora, filho, que a gente tem os nossos quadricípulos, a gente vai poder fazer manobras indo até o Subway pra comer o nosso hambúrguer de sanduíche! Eu quero um de... Papai, um polícia! Uhul! Eu quero um de 30 centímetros, papai! Eu sou criança, mas eu quero comer um bem grande! Ah, dá licença! Ai! Filho, eu também quero um sanduíche de 30 centímetros! Ai, meu Deus! Eu quero com frango defumado! Nossa, é muito bom! Então, vamos indo lá pro Subway fazendo manobras! Sim! Cuidado! Papai, você vai comprar um cookie pra mim? Eu quero um cookie do Subway! Tudo bem, filho, eu compro um cookie, mas lembre-se, fui eu que venci o desafio, hein? Ah, tá bom, papai! Ai, meu filho, a polícia ainda tá atrás de mim! A polícia! Seu polícia! Eu sou inocente, seu polícia! Ai, meu Deus! O que é que eles querem comigo? Papai, você fez alguma coisa muito ruim! Você deve ter batido no Pose! Ai, meu Deus! Será que eu bati no MC Pose? Ai, aqui! Legal! Vamos entrar na construção! Eu acho que aqui eles não vão me encontrar! Vamos se esconder aqui, filho! Estaciona aqui! Estaciona! Vai, vai! Apoia! Apoia! Beleza, filhote! Eu acho que a gente meteu fuga neles! Yeah! Pronto, papai! Agora a gente pode comer nosso sangue, hein? Sim! E o melhor de tudo! Nós temos os nossos dois quadricírculos pra dar salto em rampas radicais! Filho, você ficou silencioso! Sim, papai! É que eu tô triste! Porque só você vai comer hambúrguer! Não, papai vai te dar um também! Você acha que eu sou um pai ruim? Ah, que bom! Eu achei! Claro que não, filho! Claro que não! Você pula ali! Eu não consegui! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Blá, 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 blá! Vamos lá! Espera aí! Aqui vai, aqui vai! Ai, eu sou muito ruim de manobra! Lá, lá, lá! Foi! Sobe! Eu não consegui subir! Eu também vou! Eu consegui! Eu também! Essa mulher comeu muito hambúrguer! Olha quanto escorpião! Nossa, quanto carro escorpião! Espera aí, espera aí, espera aí! Filho, eu quero tentar dirigir esse carro! Corre, corre, corre! 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 Nossa! Eu falei, o escorpião quis te ter botado! Ah, não! O quadriciclo, papai! Não, filho! Papazinho! Não, papazinho, não chora! Não chora que eu vou chorar de andar! Isso aqui é culpa sua, Pepe Aranha! Claro que não, papai! Foi esse carro! Eita, tem outro quadriciclo aqui atrás! Você tá com explosivos na sua mão! Foi você que explodiu aquele quadriciclo! Isso não é explosivo! Isso é uma bomba do amor! Olha lá! Ah! Nossa, bateu na minha cabeça! Viu só! Quer saber, filho, o que eu vou fazer? Desce desse quadriciclo! Ai, por que? Ai, não! Não, cara! Toma! Foda! Ai! Eu vou pegar esse outro! Nem por cima do meu cadáver! Saia! Tá com isso, seu pássaro! Eu vou te derrubar daí! Toma! Eu vou te derrubar! Toma! Nossa! Ai, ai, ai! Eu sou o bebê dos... Explosivos! Não, 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 não! Quer saber? Eu vou fugir do meu filho! Ah! O meu filho ficou maluco! Ele virou um explodidor de sete lares! Eu vou explodir a sua cara, cara! Nossa! Bem feito, bebê-aranha! Já sei, eu vou meter a fuga por aqui, porque aqui eu duvido que o meu filho consegue meter a fuga de mim! Nossa! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Perfeito! Não, 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 não! Papazinho! O meu tá fumando! Acho que ele... Nossa senhora! Tá vendo, filho? Isso é pra você aprender a não mexer com coisas que explodem e nem com fogo, porque isso é muito periculoso! Galerinha, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo! Se você gostou, assiste os dois vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora! São vídeos super divertidos e muito legais pra você assistir com a sua família! Um beijo do Homem-Aranha! Dá um tchau pra galera, filho! Assiste esse vídeo, galerinha! Eu amo vocês! Eu amo vocês! Tchau!